Relembrando aqui o que a gente falou um pouco nas aulas anteriores do nosso curso sobre vetores e geometria analítica, a gente comentou sobre a multiplicação de um vetor por um escalar. Na verdade, a gente falou das operações, a adição, que também é subtração, subtração, que também é adição. Falamos da direção, sentido e tudo mais. E aqui, chegamos também a comentar sobre a multiplicação de um vetor por um escalar. A gente tem um exemplo aqui. Você tem aqui assim, calcule a força F, que é um vetor, direção, sentido, quantidade, módulo, é aplicada em um bloco de massa M, 3 kg, capaz de provocar uma aceleração A, que também é vetorial, a aceleração, na direção X, Y e Z. Lembrando que esse X aqui é um vetor unitário, que ele também pode ser representado com o I. O Y, o chapéuzinho, circunflexo, também é, ele pode ser representado com a letra J, e o, aliás, o Z é o K. Eu faço com várias notações, justamente para você se acostumar que existem várias notações. Então, você pode encontrar em um livro IJK, no outro livro, a gente chama X chapéu, Y chapéu e Z chapéu. X, Y, Z, versores. Lembra o que é versor? É um vetor unitário. É um vetor unitário, os versores. Bom, pela segunda lei de Isaac Newton, nós temos que força igual à massa vezes a aceleração. Agora, com o símbolo do vetor, porque normalmente, no ensino médio, a gente não considera, a gente não usa essa ideia. Mas, é vetorial. A gente fala que é vetorial, mas acaba não usando muitas vezes, né? Essa ideia vai estar lá no fundo da teoria. Bom, então, para calcular a força F, vai ser massa vezes a aceleração. Massa, no caso, é um escalar, tá? Nesse caso, é um valor real, vale 3. E o vetor, a aceleração, tá aqui, ó. 5X chapéu, 2Y chapéu, Z chapéu. Bom, a multiplicação por escalar é distributiva, então, a gente multiplica todo mundo aqui, né? Então, 3 vezes 5, 15. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Pronto, tá aqui a força F, tá? Pode também ser representada assim, ó. Certo? Ah, mas e se eu quiser saber o módulo dessa força? Bom, o módulo da força é... Como são 3 dimensões, então, é... Como são 3 dimensões, então, vai ser... Raiz quadrada seria aquela ideia lá do teorema de Pitágoras para 3 dimensões, né? Como se fosse, tá bom? Não é que é, é só analogia. Mas é que a gente vai usando o teorema de Pitágoras aos pares. Então, vai ficar... 15² mais 6² mais 3². Então, tá aqui, ó. Quanto é 15²? 225. Quanto é 6²? 36. Quanto é 3²? 9. Então, isso aqui é a forma de raiz. Bom, 225 mais 36 dá 250. 261 mais 9, 270. Então, a raiz de 270 não é um valor exato. Vamos usando aqui a minha calculadora de mão. Dá 16,43. aproximadamente 16,43 newtons, né? Lembrando que é o exact newton dos caras responsáveis por isso aqui. Então, esse é o módulo, tá? Esse aqui é o valor atribuído à intensidade da força. Mais esta força, ela é vetorial. 15 newtons na direção... Deixa eu ver até o newton aqui, ó. 15 newtons na direção x, 6 newtons na direção y e 3 newtons na direção z. Aí, o módulo vai dar 16,43. É assim, ó. Se eu tiver aquela x, y, z, né? x, y, z. Tem 15 para cá, 6 para cá e 3 para cá. Aí, a gente faz isso aqui, ó. Aqui assim, as pontas aqui. Então, a força vem da origem para cá. Agora, esta força F aqui, ela tem o módulo igual a aproximadamente 16,43, tá? Vou deixar pequeno aqui, porque a gente tem um comentário mais à frente aqui. Deixa eu até apagar, porque aí acabou ficando em cima, tá? Deixa eu preparar a aula e acaba errando aqui, ó, a posição. Porque eu me empolguei e falei a mais do que devia. Não era para ter falado do módulo. Mas é isso. Hoje, a gente vai começar a falar da multiplicação de vetor por vetor, tá? E tem dois tipos de multiplicação de vetor por vetor. Um que a gente chama multiplicação vetorial escalar e outro, multiplicação vetorial propriamente dita. Então, hoje, a gente vai trabalhar a multiplicação vetorial escalar ou produto escalar, tá? Produto escalar entre vetores. Exemplo típico. Um carrinho é puxado uma distância de 100 metros ao longo de um caminho horizontal por uma força de 70 newtons. A alça do carrinho é mantida a um ângulo de 35 graus acima da horizontal. Encontre o trabalho feito pela força. Esse trabalho não é um trabalho qualquer. É chamado de trabalho mecânico. Trabalho mecânico. E ele é definido como sendo um valor escalar do produto entre dois vetores. Força aplicada, deslocamento. Força aplicada, deslocamento. A aula de hoje, a gente vai aprender a calcular isso. E vão ser divididos em dois momentos. Esta aula aqui, a gente vai discutir muito o produto escalar. E na aula seguinte, a gente vai falar sobre aplicação em física. Tá bom? Principalmente nessa questão aqui do trabalho mecânico. Mas vai comentar também no eletromagnetismo, por exemplo. Beleza? Então, vamos à nossa aula. Pois bem. O produto escalar é a multiplicação entre dois vetores, que tem como resultado uma grandeza escalar. Isso é bem importante. Ele associa a dois vetores um número real. Utilizamos a seguinte representação para o produto escalar, que também pode ser chamado de produto interno. Você também vai encontrar esse nome aqui. A, vetor A, ponto B. Aí, a gente lê A escalar B. A escalar B. Então, eu tenho, por exemplo, aqui o vetor U escalar W. U escalar W. Certo? A primeira coisa que a gente vai detectar é o seguinte. Existe uma relação entre ângulo de um vetor para outro. E essa relação é importante quando a gente tem um produto escalar. Tá? É por isso que você está enxergando aqui nessa animação as projeções. O que é isso daqui? Esse U cosseno θ. Esse U cosseno θ é a projeção de U em W. E o que é esse W cosseno θ? Ele é a projeção de W em U. Tá? E o que é interessante? Quando a gente faz, calcula essa projeção, é como se você colocasse uma lâmpada, né? Uma lâmpada fluorescente, aquela da comprida aqui, ela faz uma sombra a 90 graus, né? Ela faz uma sombra aqui a 90 graus. Então, essa sombra, essa sombra aqui, a gente chama de projeção, ela está a 90 graus aqui, a altura daqui para cá, e ela tem esse tamanho aqui. Esse tamanho é calculado como sendo o módulo de U vezes o cosseno θ. Ou seja, está indicando aqui a relação angular entre eles, tá? Então, eu projeto U em relação a W, eles ficam na mesma direção, tá? Aqui, eu estou projetando W no vetor U. Então, está aqui a projeção. Deixa eu aparecer de novo. Está aqui a projeção. Aqui é 90 graus. E está aqui a projeção. Esse aqui é o módulo de W vezes o cosseno do ângulo entre eles. Esse aqui é o módulo de U vezes o cosseno entre o ângulo entre eles. Essa informação é importante porque a gente vai trabalhar muito com a ideia de ângulo, tá? Entre vetores. Mas o importante é entender que o produto escalar, ele associa dois vetores ao número real em uma relação de produto. Bom, então, sejam dois vetores U e V. O produto escalar entre esses vetores, denotado por U escalar V, é um número real determinado por U escalar V, módulo de U vezes, né? Módulo de V vezes o cosseno do ângulo entre eles. Onde isso pode variar entre zero e π, né? Porque se passar de π, ele está repetindo. Zero e 180, tá? Theta é o ângulo entre eles. Algumas propriedades interessantes. U e V igual a zero, se e somente se um deles ou é o vetor nulo, ou seja, o módulo deles é zero, ou se são ortogonais. Bem fácil entender por quê, não é? Mas a gente vai chegar lá. É comutativo, né? A ordem do produto escalar entre vetores gera o mesmo resultado. Isso não é a mesma coisa quando é o produto vetorial, propriamente dito. O escalar U gera o módulo ao quadrado, produto de escalares, está aqui, ó, m e n é escalar, tá? É o número real. U e V são vetores. Então, eu posso multiplicar, associar m e n, e depois, ou junto também, né? Posso fazer o escalar entre eles. Aqui, olha, é uma multiplicação entre reais. É o que você já conhece a vida toda. Entre escalares. São números reais. Esse aqui é o produto escalar de vetores. Tá? É o produto escalar. É diferente, não é a mesma coisa. Bom, é distributivo, né? Então, aqui, olha, na multiplicação, U escalar W, U escalar, V escalar W, né? A gente pode distribuir e associar tranquilamente, tomando alguns cuidados, tá? Então, vamos à interpretação geométrica. Para dois vetores A e B, deixa eu mudar aqui, para dois vetores A e B, ele é definido, produto escalar, como sendo o produto entre o módulo do vetor B e o módulo da projeção, aí vem aquela ideia da projeção, do vetor A sobre B. Então, o que é que é A escalar B? É o módulo de A vezes o módulo de B, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Por quê? Porque é o seguinte, o produto escalar vai ser o produto do módulo de B, que é o tamanho, vezes a projeção, a projeção, aquela sombra que eu falei, né? A projeção. Então, é este tamanho aqui vezes este. Geometricamente, é isso. Geométrico, aritmético, aritmeticamente, barra aritmeticamente, né? Porque a gente está associando um valor. Então, aqui você tem este tamanho e você tem este tamanho. O produto escalar é basicamente o produto da projeção de um vetor sobre o outro vezes o outro vetor em módulo, tá? É por isso que vai ter esta formulazinha aqui, ó. A escalar B é o valor do módulo de A vezes o valor do módulo de B vezes o cosseno do ângulo entre eles. mas de outra forma é o produto do módulo de um vetor vezes o módulo da projeção do outro vetor sobre ele, tá? Tanto faz ser a projeção de A em B mas também pode ser a projeção de B em A, tá? Porque aqui vai... Aqui pode ser, ó. A vezes a projeção de B em A ou B módulo, né? Vezes a projeção de A em B. Você lembra que é comutativo? Tanto faz a ordem? Então, certo? Por isso que a gente mostrou aquela figura anterior. Bom, uma das aplicações mais comuns do produto escalar está no cálculo do ângulo formado entre dois vetores. Então, olha, o ângulo formado entre dois vetores vai ser o cosseno do ângulo formado entre vetores. Vai ser o produto escalar entre os dois vetores dividido pelo módulo desses dois vetores. Pelo produto do módulo desses dois vetores, tá? O cosseno do ângulo entre dois vetores vai ser o produto escalar entre eles dividido pelo módulo pelo módulo. Deixa eu apagar para estar muito feiozinho aqui, né? Deixa eu colocar aqui em vermelho para não cobrir muito. Aqui, ó. Aí, imagina que tem dois aqui e aqui. O cosseno do ângulo vai ser o escalar entre os vetores dividido pelo módulo de cada vetor multiplicado um pelo outro. Tá bom? Então, é o ângulo formado entre eles. Claro. Ah, mas e como é que eu sei o ângulo? É o arco cosseno. A gente calcula. Até na sua calculadora científica vai ter isso. Bom, então vamos ver aqui um exercício bem simples. Dados U e V e U o ângulo o ângulo aqui, né? Está dizendo que é o ângulo. O circunflexo aqui vai dizer que é o ângulo. 60 graus. Achar a medida da projeção do vetor V sobre U. o que é que é a projeção do vetor V sobre U? É essa aqui. Você coloca aquela luzinha aqui em cima e essa luz gera uma sombra aqui embaixo a 90 graus. daqui para cá é a projeção. É a projeção de V sobre U. Então, o produto eu vou chamar essa projeção de V sobre U eu vou chamar de proje. Essa proje isso aqui é um vetor essa proje vezes o chamei de proje tá? Proje vezes o módulo de U é igual a produto U V escalar. Certo? Só que proje quem é o proje? Proje é o módulo de V a gente viu, né? Cosseno de 60 vezes U UV tá? Eu estou fazendo esse só para você gravar o conceito da projeção tá bom? Bom eu sei que o módulo de U vale 3 o módulo de V vale 2 e o cosseno de 60 também é fácil. quanto é o cosseno de 60? Você lembra? Bom deixa eu lembrar aqui como é que a gente constrói aqui seno cosseno só vou botar seno e cosseno dá pra fazer do 0 a 90 tranquilo e a partir daí você poderia fazer mais coisa mas vamos lá seno de 30 é meio cosseno de 30 raiz de 3 sobre 2 seno de 45 raiz de 2 sobre 2 cosseno de 45 raiz de 2 sobre 2 cosseno de 60 raiz de 3 sobre 2 seno de 60 raiz de 3 sobre 2 e cosseno de 60 meio então está aqui quanto vale o cosseno de 60 é bem útil você gravar desses daqui e o do 0 e o do 90 lembrando que esse aqui é em radiano lembra pi sobre 6 pi sobre 4 pi sobre 3 tá isso aqui é em grau e isso aqui é em radiano beleza bom eu quero achar a medida tá eu quero achar a medida de proje né ora eu não preciso saber do resto a medida de proje projeção de v sobre u projeção de v sobre u tá o proje ele é igual ao módulo de v vezes o cosseno de 60 módulo de v vale quanto módulo de v vale 2 quanto é que vale o cosseno de 60 meio logo a medida vale uma unidade de medida centímetro metro quer que seja tá então essa projeção de v em u tá o proje vale 1 tá bom é o valor é um valor escalar tá esse é o valor se eu se eu quisesse calcular o produto escalar entre os vetores também é fácil né isso aqui não tá pedindo mas a gente sempre faz aquele extra pra compreender então ó u escalar v vai ser essa proje vai ser o 1 vezes o módulo de u quanto é que é o módulo de u? 3 1 vezes 3 é 3 então o produto escalar u escalar v vale 3 unidades de medida tá já que é um módulo de algum de alguma grandeza certo tudo bem vamos avançar vamos então aqui com coordenadas cartesianas né o produto escalar ele se torna mais fácil de calcular quando os vetores são dados em sistemas de coordenadas cartesianas ortogonais vamos ver o caso aqui nós temos o w e o u vetor o w ele ele pode ser escrito assim né w vai ser x1 olha x1 i ou aquele x chapéu né e y1 j ou como tá aqui né x1 e y1 certo o u u pode ser x2 i mais y2 j né ou como a gente tá vendo aí x2 y2 certo bacana como é que a gente vai fazer então escalar produto escalar w escalar u muito simples você vai multiplicar os componentes em x e somar com os componentes em y então vai ficar x1 que multiplica é um valor escalar que multiplica x2 mais y1 que multiplica y2 por exemplo se x1 vale 4 e x2 vale 1 e y1 vale 3 e y2 vale 5 como é que vai ficar exemplo né exemplo então nós temos w escalar u vai ser x1 vale 4 x2 vale 1 mais y1 vale 3 y2 vale 5 facinho demais né 4 vezes 1 4 mais 3 vezes 5 15 4 mais 15 19 ricardo e se forem tridimensional a tridimensional tranquilérrimo vai ser só o que só acrescentar aí deixa eu mudar aqui a cor pra ficar bem aqui assim ó esse aqui vai ser em 2d e em 3 dimensões w escalar u vai ser x1 que multiplica x2 tira esse parênteses aqui que ele não tem y1 que multiplica y2 z1 que multiplica z2 e se for em n dimensões w u vai x1 x2 mais y1 y2 mais z1 z2 mais próxima dimensão mais até letra n 1 né dimensão n 1 n2 tá tantos quanto queiram 4 dimensões 5 dimensões 6 dimensões 7 8 assim vai então algumas aplicações em física por exemplo tem essa ideia tá mas pode ser puramente abstrato pode ser um espaço vetorial com 100 dimensões tá bom é puramente abstrato essa esse produto aqui a gente usa para situações concretas mas eu posso desenvolver para situações e há desenvolvimento para situações puramente abstratas aí vamos falar um pouquinho aqui no caso de vetores perpendiculares ortogonais entre si a projeção de um em outro possui valor nulo por quê né porque o cosseno de 90 é igual a zero então olha só isso daqui ó que interessante vai percebe que vai zerando tá então ó o está projetando olha cada vez menor quanto maior o ângulo tá por quê não sei se você lembra mas se não lembra lembre agora o ciclo trigonométrico ele mostra o cosseno como sendo a projeção aqui né que vai de um a zero quanto menor o ângulo mais próximo de um quanto maior o ângulo mais próximo de zero é o cosseno tá isso aqui é o cosseno então o cosseno de zero vale quanto um o cosseno de 30 vale quanto meio o cosseno de 90 vale quanto zero e aí o que a gente falou né se eu tenho dois vetores né aqui é o u e esse aqui é o v certo u e v então u escalar v vai ser o módulo de u vezes o módulo de v vezes o cosseno do ângulo entre eles se o cosseno do ângulo entre eles é 90 então isso aqui dá quanto zero zero vezes qualquer valor dá quanto zero logo que conclusão a gente pode ter em relação ao produto escalar de dois vetores ortogonais que vale zero produto escalar produto escalar entre vetores isso é importante ortogonais é igual a zero papai zero 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 grave isso na mente no coração tá bom e aí a gente pode sei lá conferir algumas coisas interessantes sejam dois vetores a e b tais que a vale 1 3 e menos 2 e b vale menos 2 2 e 2 o produto escalar a e b a escalar b é dado por a escalar b vai ser 1 vezes menos 2 3 vezes 2 e menos 2 vezes 2 então vai dar menos 2 6 e menos 4 menos 2 menos 4 dá menos 6 mais 6 zero deu zero opa significa que o cosseno do ângulo entre o produto escalar deles vezes o módulo deles dá zero logo o ângulo entre eles vai ser reto vai ser 90 graus eles são ortogonais eles são ortogonais entre si então vamos pegar aqui o nosso sistema destrógero vocês não lembram do cobra destro destrógero que associação x y z o a vai para baixo vai para lá vai para lá deixa eu mudar a cor aqui não vai sair uma figura perfeita mas só para você ter uma ideia o a ele tem aqui vale 1 aqui vale 3 então está aqui e aqui vale menos 2 então está aqui embaixo então vou colocar aqui assim então esse aqui é o a lá para baixo imagina que está lá para baixo por favor então esse é o a agora o b o b vale x vale menos 2 está bem aqui y vale 2 aqui foi 1 e 3 então aqui deve ser o 2 bem aqui é o 2 tá bem aqui é o 2 isso aqui é o 1 aí o z vale 2 o z vale 2 então está aqui em cima isso aqui valia menos 2 então essa altura aqui é o mais 2 daqui para cá então esse aqui é o nosso b o nosso b está para cá esse é o b quando o produto escalar entre eles vale zero significa o que que o ângulo entre eles é 90 graus tá o ângulo entre eles é 90 graus eles são ortogonais entre si essa é a nossa conclusão só isso é só isso mas é assim mesmo bom de modo geral o que a gente pode perceber que se o produto escalar entre dois vetores for maior que zero já que o cosseno é maior que zero o ângulo ele é agudo ou seja ele é menor que 90 graus ele é agudo se for negativo se o produto escalar for negativo como o cosseno nesse caso é negativo o ângulo ele é obtuso entre os vetores se for igual a zero cosseno é igual a zero logo o ângulo é reto tá então preste bem atenção mais uma vez vamos usar aqui a ideia do ciclo trigonométrico eu gosto sempre de usar tá se o ângulo for entre zero e 90 o cosseno é positivo lembra se o ângulo está maior que 90 o cosseno está entre zero e menos um é negativo certo se o ângulo é 90 graus o cosseno vale zero quando o cosseno é positivo ele é agudo porque ele lembra agudo é quando é menor que 90 tá bom obtuso é quando é maior que 90 reto é quando é igual a 90 tá ah mas está colocando pi sobre 2 Ricardo é porque pi sobre 2 é a medida em radiano de 90 graus que a gente mexe com os dois tá bom tranquilo dado o vetor u1 e 2 determine o vetor v a e b né ab sendo ortogonal ora se é ortogonal significa que u escalar v é igual a zero logo um 2 escalar a b é igual a zero logo um vezes a é a duas vezes b é 2b mais 2b igual a zero daí a igual a menos 2b a igual a menos 2b sendo assim né a gente pode dizer que por exemplo se v for igual a zero o a foi zero o outro é zero aí é um vetor nulo não adianta mas se for igual a 1 menos 2 daqui ó 1 e menos 2 se for igual a 4 menos 8 se o v for igual a menos 3 6 de tal forma que quando eu multiplico eu tenho um conjunto aqui de vetores que são ortogonais a u certo é assim que a gente determina beleza conte bem então vamos fazer esse exercício aqui olha sejam o vetor u menos 2 3 e 8 o vetor v zero 2 e menos 1 e o w 1 menos 2 e 1 determine o escalar v bom aqui a gente está em 3 dimensões né x y z a gente pode chamar aqui ó x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 primeira pergunta será que existe um u escalar v escalar w sim ou não 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 existe porque quando eu faço escalar de um vetor por outro isso gera um valor real depois vai ser apenas o produto de um valor real por um vetor não importa a ordem aqui tá bom isso é uma dica aqui não tem não tem aqui relação com o nosso exercício mas é bom que você saiba disso tá bom o único produto que vai existir aí vai ser o produto misto ou o produto vetorial também a gente vai ver nas aulas seguintes bom vamos determinar então o escalar v o que é o escalar v então solução da letra o escalar v vai ser x1 vezes x2 y1 vezes y2 e z1 vezes z2 então vai ficar menos 2 vezes 0 mais 3 vezes 2 mais 8 vezes menos 1 logo isso vai dar 0 mais 6 menos 8 logo isso vai dar menos 2 tá bom produto escalar u escalar v aí a pergunta 2 os vetores u e w são ortogonais quando é que ele é ortogonal quando são 90 graus quando é 90 graus quando pra ser ortogonal o produto o escalar w tem que dar quanto 0 então bora ver se é verdade isso então vai ser menos 2 vezes 1 menos 2 vezes 1 3 vezes menos 2 3 vezes menos 2 8 vezes 1 8 vezes 1 isso dá igual a quanto dá menos 2 menos 6 mais 8 menos 2 menos 6 mais 8 dá quanto 0 logo u e w são ortogonais estamos a 90 graus estão o ângulo reto entre si beleza? tranquilidade né? bom determine um vetor unitário ortogonal aos vetores u e v olha só vamos chamar esse vetor unitário como sendo esse w aqui tá bom? vou colocar isso aqui só pra dizer que ele é unitário como é que é que vetor é esse? ele é um vetor unitário de tal forma que as suas medidas lá deixa eu chamar isso aqui a b c de tal forma que este módulo aqui ó quadrado de a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado seja igual a quanto? a 1 ou seja a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado é igual a 1 então isso é dizer que ele é unitário tá? mas também diz que é o seguinte isso escalar isso dá quanto? zero ou seja a b c escalar 3 1 menos 1 dá quanto? zero ou seja 3 vezes a b vezes 1 né? ou 1 b ou b c vezes menos 1 ou menos c igual a zero então também isso é verdade então isso aqui relação 1 equação 1 equação 2 e vamos lá W escalar v vai dar zero porque também é ortogonal ou seja a b c escalar menos 1 1 1 igual a zero ou seja menos a mais b mais c igual a zero então nós temos essas três relações três equações três equações três incógnitas de antemão é resolvível dá 1 3a mais b menos c igual a zero menos a mais b mais c mais c igual a zero então vamos chamar de equação 1 equação 2 equação 3 se eu somar se eu somar 2 mais 3 isso vai dar o que? 3a menos a dá 2a b mais b dá 2b c menos c dá zero então 2a mais 2b igual a zero logo a mais b igual a zero basta eu dividir toda a equação por 2 então a mais b igual a zero implica que a igual a menos b se a igual a menos b eu posso substituir aqui em qualquer um menos a mais b mais c igual a zero então se eu substituir aqui a igual a menos b dá menos menos b substituindo substituindo em 3 menos menos b mais b mais c igual a zero isso implica menos menos da mais dá 2b que c é igual a menos 2b então posso também ter essa relação então pega aqui menos b menos 2b e substituo aqui olha substituindo em 1 tá então vai ficar ao quadrado vai ficar menos b ao quadrado mais b ao quadrado c ao quadrado é menos 2b ao quadrado tudo isso igual a 1 então b ao quadrado mais b ao quadrado mais 4b ao quadrado então dá 6b ao quadrado igual a 1 logo b ao quadrado igual a 1 sexto assim b igual a mais ou menos raiz de 1 sobre 6 raiz de 1 sobre 6 a gente pode arrumar esse negócio deixa eu mudar aqui para não ficar muito eu vou fazer bem aqui ou a gente vai ficar sem espaço ficar muito feio é só arrumar aqui né logo b é igual a mais ou menos 1 sobre raiz de 6 se a gente racionalizar raiz de 6 sobre raiz de 6 b é igual a mais ou menos raiz de 6 sobre 6 tá então isso aqui é o nosso b espero não ter perdido nenhuma conta aqui talvez eu erro besteira e sai um resultado maluquete bom se isso aqui é verdade então a vai ser o negativo dele vai ser menos mais raiz de 6 sobre 6 e o c vai ser o dobro do negativo dele vai ser menos mais 2 vezes raiz de 6 sobre 6 ou seja raiz de 6 simplificando sobre 3 então dá tá aí o ABC tá aí o ABC bora testar será que isso é unitário não sei a ao quadrado vai dar raiz de 6 sobre 36 vai dar 6 sobre 36 b ao quadrado vai dar 6 sobre 36 e c ao quadrado vai dar 6 sobre 9 6 sobre 9 dá pra multiplicar por 4 e por 4 aqui 9 vezes 4 36 6 vezes 4 e 24 24 mais 12 36 sobre 36 igual a 1 é tá dando unitário tá dando unitário então tá com cara que o resto tá certo beleza então tá aí resolvido é um sisteminha né usando a nossa ideia de vetor unitário de ortogonalidade vamos pra próxima aqui ó determine o vetor u tal que u escalar v é igual a u escalar w igual a 1 sendo que u vale a raiz a módulo de u vale raiz de 22 v vale 1, 1, 0 e w vale 2, 1, 1 e menos 1 então vamos lá u escalar u escalar v se eu só tenho informação aqui do é essa carinha aqui né cosseno do ângulo entre eles cosseno de teta será que vai dar pra ajudar isso não sei talvez não é melhor a gente ir por cartesiano tá a mesma ideia do anterior que eu acho que isso não vai dar legal às vezes é bom até eu deixar isso aqui porque aí você às vezes a gente não consegue responder uma questão de cara então a gente tem que ir testando várias vezes às vezes a gente coloca no vídeo só o certinho né vamos chamar o vetor u também aqui ó a, b, c tem gente que bota x1, x2, x3 mas sei lá fica muito ruim ficar escrevendo isso toda hora melhor a, b, c x, y, z que você desejar bom eu sei que a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado é o módulo de u ao quadrado certo então vai dar a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado vai dar 22 então essa é a primeira relação que a gente tem primeira relação que a gente tem outra relação é a seguinte que a o escalar v vai ser o escalar v vai ser a, b, c escalar 1, 1, 0 e que o escalar escalar w vai ser a, b, c escalar esquece aqui o pontinho do escalar 2, 1 2, 1 menos 1 isso vale 1 e isso vale 1 arrumando aqui vai ficar a, b e 0 igual a 1 então a mais b mais 0 é igual a 1 2, 2, 2, a, b menos c 2, a, b menos c também igual então está aqui isso aqui e uma, duas, três equações três incógnitas vamos resolver então a igual a b menos 1 se a igual a b menos 1 na outra 2a 2 vezes b menos 1 mais b menos c igual a 1 2b menos 2 mais b menos c igual a 1 o que eu posso fazer para facilitar a nossa vida eu posso isolar o c então eu vou somar o c aqui dos dois lados e subtrair dos dois lados menos 1 2b mais b dá 3b 3b menos 2 menos 1 dá menos 3 c zero 1 menos 1 dá 0 c então é isso então vai ficar c é igual a 3 b menos 1 coloque em evidência o 3 só para diminuir talvez as contas lá na frente talvez eu não sei se vai diminuir então eu tenho essa relação e tenho essa relação eu substituo lá na primeira a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado igual a 22 vai estar chatinho aqui para desenvolver esse mas é assim mesmo tá gente a ao quadrado quem é? é b menos 1 ao quadrado mais b ao quadrado coincidentemente eu estou isolando para achar o b mas pode ser qualquer um mais c ao quadrado esse é o nosso c é o quadrado isso igual ao 22 então aqui desenvolve b ao quadrado menos 2b mais 1 quadrado primeiro mais 2 vezes menos 2b mais 2 vezes mais 2 vezes mais 2 vezes mais b ao quadrado aí aqui o 9 está em evidência acho que não vai adiantar nada não b ao quadrado menos 2b mais 1 o máximo não vai colocar em evidência aqui mas não não ajuda em nada igual a 22 então vai ficar b ao quadrado mais b ao quadrado mais aqui a gente vai distribuir a multiplicação não adianta b ao quadrado mais b ao quadrado mais 9b ao quadrado dá 11b ao quadrado menos 2b menos 18b 9 vezes 2 menos 18 dá menos 20b 1 mais 9 10 igual a 22 subtrai 22 de dois lados então vai ficar 10 menos 22 dá menos 12 22 menos 2 dá 0 então vai ficar 11b ao quadrado menos 20b menos 12 igual a 0 a equação do segundo grau tem que resolver faz parte da vida bom então temos que calcular aqui o nosso delta que é igual a menos 20 ao quadrado menos 4 vezes 11 vezes menos 12 nosso delta vai dar 400 mais 4 vezes 11 44 vezes 12 528 528 isso vai dar 928 não dá um valor exato então dá aproximadamente 30 dá 928 se quiser às vezes aqui a gente não faz muito mas é bom 928 vamos fatorar dividido por 2 dá 464 dividido por 2 dá 232 dividido por 2 dá 116 dividido por 2 dá 58 dividido por 2 dá 29 que é o número primo pirapaz é aqui mesmo dividido por 29 vai dar então vai dar 2 à quinta 2 à quarta vezes 2 vezes 29 se eu quiser aqui raiz de delta raiz de 928 ele vai ficar com 4 16 que multiplica 58 16 que multiplica 58 vai ficar com essa carinha aqui 4 raiz de 58 está com essa cara então B é igual A menos B mais ou menos raiz de delta sobre 4A então dá menos menos 20 dá 20 mais ou menos 4 vezes 58 sobre 2A 2 vezes 11 dá 22 dá para colocar o 2 em evidência aqui 2 dá 10 mais ou menos 2 58 58 sobre 22 que dá para simplificar dá 11 então B é essa cara aí tá B é esse daí bom este é o B 10 mais ou menos 2 raiz de 58 sobre 11 espero não ter cometido nenhuma gafzinha aqui se tiver me ajude aí que eu ajeito tá bom então esse é o B para achar o A é B menos 1 para achar o C é 3B menos 1 então A é o B menos 1 e o C é 3B menos 1 ou 3A né isso implica que vai ficar isso menos 1 vai ficar isso aí 11 10 menos 11 dá menos 1 sobre 11 então vai ficar A igual a menos 1 mais ou menos 2 raiz de 58 sobre 11 e C é 3 vezes isso né então vai ficar menos 3 mais ou menos 6 raiz de 58 tudo isso sobre 11 esse é o resultado meio enjoadinho mas é assim mesmo é só para manipulação algébrica aritmética tá bom vamos adiante bom agora aqui para terminar nossa aula de hoje é uma aplicação já mais voltada para física e depois um comentário lá sobre o trabalho na figura a máquina pesada é erguida com o auxílio de uma rampa que faz o ângulo Q igual a 20 graus tá aqui não é Q né na verdade traduzir que é é teta teta igual a 20 graus então aqui vale 20 graus com horizontal na qual a máquina percorre uma distância de 12 daqui ó daqui para cá ela foi ela percorreu 12 metros e meio qual a distância vertical percorrida pela máquina qual a distância horizontal percorrida pela máquina ou seja ela estava neste ponto aqui eu quero saber até aqui que distância é essa né e dessa posição até essa altura que distância é essa então a gente veio trabalhando toda essa ideia aí de componentes né justamente para entender isso o que é que eu tenho aqui ó isso aqui é super simples a gente já viu teta aqui isso daqui que ângulo é 90 graus falou em 90 graus falou em retângulo né temos um triângulo retângulo falou em triângulo retângulo nós podemos tirar as relações de seno de cosseno de tangente certo então eu tenho aqui d é a hipotenusa a distância vertical chamada de sei lá de h de altura em inglês high né e distância horizontal chamada de l ah mas podia ser o que podia ser x podia ser y você que sabe tá o nome aqui o símbolo que você vai usar é você que escolhe tá bom pode ser h l x y certo então daqui para cá houve um deslocamento daqui para cá também né houve um deslocamento sendo que cara de um vetor não é isso né esse vetor d se a gente fosse representar vetorialmente d seria a soma h mais l né de tal forma que o módulo ao quadrado de d hipotenusa é o módulo de h hipotenusa módulo de l hipotenusa já cateto cateto tá bom e o seno vai ser h sobre d h sobre d e o cosseno vai ser l sobre d l sobre d de tal forma que para calcular o h basta aqui está dividindo né fica d que multiplica seno teta e para calcular o l é o d que multiplica o cosseno teta não é isso ó k multiplicando multiplicando tá bom tranquilidade né então h vai ser 12,5 vezes o seno de 20 graus aí não tem jeito de calcular ou você usa uma tabela uma tabela trigonométrica onde tem os valores tá seno de 20 aproximadamente 0,342 então fica 12,5 vezes 0,342 isso vai dar aproximadamente 4,275 4,275 no caso metros bom e l vai ser 12,5 vezes o cosseno de 20 vai ser aproximadamente 12,5 vezes 0,939 0,939 isso vai dar nosso deslocamento horizontal deixar aqui com 2 só 11,74 e esse aqui é o nosso deslocamento vertical certo então sempre vai ter essas relações aqui depois de um tempo você se acostuma com isso mas basta você perceber essas ideias aqui que estão por trás tá bom esse deslocamento aqui ó vetorial aqui beleza bom pra encerrar a gente iniciou falando aqui sobre o trabalho e a gente termina falando do trabalho o trabalho mecânico ele é importante porque você tem um corpo eu tenho um bloco aqui sobre esse bloco age uma força resultante uma força resultante a soma de todas as forças que estão atuando sobre ele essa força resultante ela pode ser representada essa força resultante ela pode ser representada como sendo a soma vetorial da projeção em x com a soma da projeção em y a gente comentou um pouco sobre projeção de tal forma que o trabalho ele é definido ele é definido o trabalho mecânico ele é definido como sendo o produto escalar dos vetores força resultante e do vetor deslocamento ele vai do ponto A até o ponto B bom e aqui se eu quiser determinar o valor das projeções o que a gente vai ter aqui você lembra lá que o produto escalar é o valor da projeção o módulo da projeção vezes o vetor naquela direção então a gente vai desconsiderar o f de y porque eles são ortogonais e você sabe muito bem que quando é ortogonal quanto é que dá o produto escalar zero então só vou contar o produto escalar né aqui né o fr com a projeção vezes o d então o que é que você tem você tem que como o trabalho ele olha trabalho ele é representado ou com essa letrinha aqui ou com essa daqui tá alguns livros normalmente no nível superior vai usar o w pra justamente mostrar que é work em inglês vem de work em inglês então a expressão pro trabalho mecânico é o produto escalar entre a força resultante pelo deslocamento produzido tá ou como a gente já viu né já que o produto escalar é o módulo de f cosseno teta vezes d ou f d cosseno teta então essa é a fórmula que a gente pode utilizar para calcular o trabalho mecânico certo bom vendo aqui eu acho que você no início da aula percebe não é isso o produto escalar fr vezes d vai ser a projeção de fr em d né vezes d lembrando que essa projeção ela é um escalar ah Ricardo mas aí se eu tiver o f definido em termos de componentes a b c ou f1 f2 f3 fx fy y fz e fz aí você vai ter lá o d o deslocamento é dado em x y e z então f escalar d vai ser fx vezes x mais fy vezes y mais fz vezes z ou seja trabalho vai ser fx vezes x tudo aqui é real tá número real fy já não é mais a parte já transformou-se num escalar fy vezes y fz vezes z também podemos ter esse produto escalar aqui tá a gente vai comentar e resolver mais exercícios na próxima aula aula 9 e aí você vai entendendo um pouco mais isso tá bom beleza bom então até a próxima aula espero que você tenha gostado e entendido um pouquinho mais tchau tchau tchau